Meu Deus, pico-cô! Um, dois, três! Mandava o Zedão? Pô, uma porra, ele aí! Bora! Empli de Zedão, galera! Tem tempo que eu não jogo com ele. Então, se eu passar vergonha, por favor, não me julguem. Ah, beleza, pô! Caiu o Kabu e o Saci na bot lane. Nossa, vai ser chato jogar esse bot, hein, velho. O que eu achei do nerf no Electrocute? Cara, eu não achei tão nerf, não, na moral. Porque, tipo assim, o cooldown diminuiu o boi na metade, velho. Broca toda hora, tá ligado? Pegou o Zed pra apelar. Cara, o Zed The Carry é ruim, pô. Eu tô jogando na boa mesmo, tá ligado? Mas vai ser muito difícil esse jogo pra mim. Tá de boa que eles não tão invadindo o Chaco, velho. Porque com o post que eles tão pegando, eles vão invadir, tá ligado? Tá suave. Beleza, pô. O cara do MIG não é tudo, nada. Pô, o Azul só deu um Redemption aqui, bote. Suave, pô. Do nada. Pô, velho. Que isso, velho? Por que a gente lutou isso, mano? Não faz sentido isso, mano. Não faz nenhum sentido, velho. Boa, levou um top. Bom, o nosso jogo vai rodar pelo Kled mesmo, velho. Eu vou só ficar de boas aqui, crescer, suave. Eita, o item errado. Suave na nave, tá ligado? Vamos ver se dá bom. E essa tosse. Ah, eu não vou isso. Doente. Caraca, velho. Que isso. O cara curou, mano. Mano, as 8, tipo assim, veio o bot mais 50 vezes, não, miúdo. Ah, nossa, o Cabo garabou o cara não invisível, velho. Que isso. Boa. Meu Deus. Pico, co... Pico, co... Dá um Bzinho aqui. Suave. Então... Ah, meu Deus. Pera aí. E aí. Pico. Pico. Vamos lá, vamos lá. Tenta, né? Vamos ver. Eu toquei primeiro, né? Eu toquei primeiro, né? Tenta, né? Vamos ver. Eu toquei primeiro, né? Precose. Precose, peraí. Ah, pode. Vai, deixa eu comprar aqui, então. Vou botar uma barreira aqui. O cara não gostou nem um pouco do Zed e AD Carry, velho. Que sad, mano. Acho de a gente ter quitado e entrado dentro da conta no Champions Select. É chato jogar assim, que a galera não gosta muito, não. Jogo que a gente só ganha... Porra. Vai demorar pra ganhar esse jogo, hein, velho. Se a gente for ganhar, vai demorar muito, velho. Aaaaah, ele deu a botão de fio, velho. Aaaaah, ele deu a botão de fio, velho. Ok, ele deu a botão de fio, velho, velho. Oh, ele deu a botão de fio. Mas ele deu a botão de fio. Não vai demorar muito, velho, velho. Nossa, Deus da botão de fio. Senhor grande. Não vai. Ah, ele vai. Vamos ver, vamos ver... Ele vai. Ah, velho Ah, isso é uma plataforma nova aqui na hora Quê? Tinha visão de mim? Nossa, velho, que doideira DB deu um lugar muito ruim, velho Boa, boa, boa Vamos que dá, Alec Pô, eu confio na vitória, não ajuda Tipo, esse jogo tá muito bagunçado, tá ligado? E os caras estão teamfightando muito mal Apesar do cara tá forte e tal Nossa, o que ele fez? Apesar do cara E aí O que é isso? E aí 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 Caralho gastei muito velho O que é que mano? E aí Tem essa borra E aí Mas pegou um barão velho Levar leiria por ele Ah E aí E aí E aí Caraca, nice, eu vou ganhar um jogo, véi. Ai meu deus, eu vou morrer, véi. Não, o jogo que eu vou dizer é de The Carry eu ganho. A real não tá ganho ainda, né, mas provavelmente eu vou vencer. Mas tem GA, tá de boa. Ganhamos, ou não? Ganhamos, ganhamos. Ganhamos! 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 Ah não! Meu Deus, meu Deus, será que a gente vai ganhar essa porra? Vamo ver Cara, nossa esse item aqui é muito bom pro Zed, na moral Mas nessa situação não Vou fazer letalidade Porque o cara dá dano em área, tá ligado? Nossa Mano, esse topwatch é um item muito roubado, sério Topwatch é muito escroto, mano Nossa, tomei K, velho Não consegui matar o cara, velho Tomei Stange alguma coisa Nossa, ele só aceitou Por que isso? Tá presa, mano Põe o cara aí GG Mano, o Shaco soloou o Baron praticamente Matou, você é muito fácil agora, velho Vai, tá, né? Vai, tá, né? Vai, tá com o Zed Véio Porra essa! Não Vai, vem, já tá com o Zed É... Véio 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 Ah, moleque, caralho, gastei muito de Zedão, moleque. Eu não perco de Zed, moleque. Não perco. Ai, ai. Muito difícil jogar de Zed, na moral. Muito da hora. Não é Zed de DC, é de Aiel. Não é Zed de DC, é de Aiel.